Lógico, ser trans é natural, ser trans é identidade. E é preciso que a gente ressalte a importância da identidade de gênero, é necessário que a gente ressalte a importância da luta pelo exercício da sexualidade. Então, todo mundo aqui está fazendo esse grito hoje, esse manifesto contra também essa onda conservadora que assombra o Congresso Nacional, que tem dentro de pessoas como o Bolsonaro, a pauta da vez. A gente acredita que essas pessoas não nos representam e nós precisamos dar uma resposta a isso. Essa é uma marcha, assim como todas as outras, que tem um ponto central, que é a luta dos LGBTs, a luta pela nossa identidade e nossa liberdade de expressão. Então, vamos andar, vamos todos juntos, vamos realmente gritar, porque hoje é o nosso dia e a gente tem que realmente falar contra todos esses ataques que nós recebemos enquanto toda essa violência. O microfone está aberto, gente, todo mundo para vir falar aqui. A ideia, como o Jean falou, é a gente começar a andar assim, porque a gente está fazendo uma marcha linda, uma marcha bonita, uma marcha de todas as cores. Então, vamos à luta, vamos andar, que é essa a trajetória. Eu vou passar aqui o microfone para o filho.